Muito bom dia, meu querido irmão e minha amada irmã. A paz do Senhor. Eu sou Vanessa Santos e seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao canal Momento de Oração, onde todas as manhãs nós nos reunimos aqui para juntos clamarmos ao Pai e buscarmos a Tua presença. Permita que hoje, através desta oração, Deus possa tocar profundamente o seu coração e cicatrizar todas as feridas que ainda estão abertas. Que toda angústia e ansiedade que te faz sofrer e que traz aquele aperto no seu peito, o Senhor venha hoje curar, derramando a Tua unção e o Teu bálsamo restaurador. Fique à vontade para colocar o Seu pedido de oração aqui nos comentários, que nós vamos entregar para Deus e orar por eles. E curta e compartilhe os nossos vídeos para nos ajudar a fazer crescer cada vez mais esta nossa corrente de fé. E profetize comigo a nossa frase da vitória. Senhor, segura forte a minha mão e me proteja neste dia, em nome de Jesus. Repita novamente e entregue para Deus. Hoje é quinta-feira, dia 10 de junho de 2021 e vamos falar com Deus. Pai amado, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por nos permitir estar novamente aqui em Tua presença. Pedimos a Ti, meu Deus, que nos ajude a resistir a todas as coisas que enfraquecem a nossa alma e que diminuem a nossa força. Enche-nos, Senhor, com a Tua luz e nos faz repousar em Teus braços de amor e de paz. Tenha misericórdia de nós, meu Deus, e perdoe os nossos pecados e fraquezas. Mostre-nos o caminho que precisamos seguir para fazer a Tua vontade. Ensina-nos com as Tuas leis e nos permita entender melhor as Suas verdades. Renova-nos com o Teu Espírito Santo e nos faz repousar em águas tranquilas. Cobra-nos com o Teu manto sagrado e nos abriga debaixo das Suas asas. Livra-nos de todo o mal e nos preenche com toda a Tua glória. Pai nosso que está no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos sentir a Tua presença, nos acompanhando em todos os momentos do nosso dia. Não se afaste de nós, Senhor, e não permita que as obras das trevas atrapalhem a nossa comunhão contigo. Pois queremos estar mais perto de Ti, meu Pai, e desejamos sentir melhor o Teu poder sobre nós. Ensina-nos a ouvir com mais clareza os Teus sinais e nos mostra como podemos ouvir a Tua voz. Ilumina nossa alma, meu Pai, que aquece o nosso coração. Façamos sentir o brilho do Teu Espírito Santo descendo sobre nós e incendiando de bondade e de amor a nossa vida. Derrama a Tua prosperidade em nosso lar. Preenche de harmonia a nossa casa. Entra nos relacionamentos em crise e desfaz toda mágoa e ressentimentos guardados. Traga a Tua paz, Senhor, e reconstrói tudo aquilo que as forças do mal destruíram. Estabelece o carinho e o respeito nos casamentos conturbados. Reestrutura Suas bases, Senhor. Faz o Teu milagre, meu Pai. E faz renascer das cinzas a força dessa família. Porque o Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do Seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Onges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. A palavra de Deus para hoje está no livro de Salmos, no Salmo 33, versículo 18, e diz assim. Pai amado, em nome de Jesus. O Senhor é um Deus que protege e que guarda todos aqueles que o temem e que vivem de acordo com os Teus mandamentos. Por isso, precisamos firmar a nossa esperança no Teu amor, para receber a Tua proteção, o Teu auxílio e o livramento do mal. Então, Senhor, nós levantamos agora o nosso clamor a Ti, para que a Tua graça nos alcance. Traga o refrigério para o nosso corpo cansado de tantas lutas e provações. E nos renova com o Teu Espírito Santo. Abra, Senhor, todas as portas dos céus e permita que o nosso clamor encontre a Ti, para que responda ao nosso pedido de oração. Ó Pai amado, entra com a Tua providência agora e dai forças a esta pessoa. Traz o Teu milagre, Senhor, restaura a Sua saúde, cura todas as Tuas feridas e leva embora toda doença e enfermidade. Concede um emprego, meu Pai, para este trabalhador que hoje está desempregado. Faz aquela empresa o chamar, para assinar a Tua carteira de trabalho, para que ele possa trazer o sustento para a Sua família. Ó Pai querido, que a Tua força venha agora sobre esta pessoa que ora comigo. E traga toda a prosperidade e fartura que ela tanto precisa. Ó Senhor, eu Te clamo para que abra todas as portas da Sua vida e libera todos os Teus caminhos e que derrame a Tua luz e a Tua unção. Entra com a Tua providência, Senhor, na Tua vida profissional e financeira. Traga a Tua fartura, a Tua prosperidade, meu Pai, o sustento para o Seu lar e a provisão para a Sua família. Enche os Teus celeiros, Senhor, abre todas as comportas dos céus e faz jorrar a Tua infinita fonte de águas vivas e cristalinas. Traga o renovo, meu Pai, traga a restauração dos Seus sonhos, transborda o Teu cálice e o abençoa de todas as formas. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o Teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao Teu lado e dez mil à Tua direita, mas não chegará a Ti. Somente com os Teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque Tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a Tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à Tua tenda. Por que aos Seus anjos dará ordem a Teu respeito, para Te guardarem em todos os Teus caminhos. Eles Te sustentarão nas Suas mãos, para que não tropeces com Teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés, o filho do leão e a serpente. Por quanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. E Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com Ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Vartaloei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Pai amado, em nome de Jesus eu te peço que realize todos os pedidos de oração que foram colocados aqui neste canal e que abençoe esta pessoa que orou comigo. Tira, meu Pai, todo impedimento que esteja atrapalhando os Teus propósitos de se realizarem em sua vida. Envia, Senhor, o Teu Espírito Santo para Te acompanhar neste dia e conduzir os Teus passos e Te proteger de toda a obra do mal. Abençoa a sua vida, meu Deus. Abençoa toda a sua família e entrega a ela a Tua tão desejada vitória. Que a Tua luz brilhe forte em nossos caminhos e que os Teus olhos não se desviem de nós. Glorificado seja o Deus Todo-Poderoso que vive e que reina entre nós. Amanhã nós estaremos aqui, se esta for a vontade do Senhor. Fique com Deus.